Mostrar pra você agora um caso de violência, dessa vez contra um vigilante de uma escola localizada em Campina Grande. A vítima de 42 anos foi baleada durante a madrugada de hoje. Os suspeitos fugiram com a arma que o trabalhador utilizava. Carlos Leandro Rodrigues Leite, de 40 anos de idade, é contratado da empresa de segurança há cerca de um ano e atualmente estava na unidade de ensino, substituindo o colega de férias. De acordo com informações, Carlos estava fazendo a ronda nesse perímetro quando foi surpreendido por dois bandidos. Nesse momento, houve troca de tiros. Inclusive, ele foi atingido por dois disparos. Dá pra ver até a marca de um deles aqui, na parede de entrada. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital de Trauma da cidade. O paciente teve disparos na coxa direita e na radiografia mostram dois projéteis. Também nessa radiografia mostra que o paciente decorrente desse disparo teve uma fratura exposta do fêmio direito. Devido a essa fratura exposta, o paciente teve que ser levado de forma urgente para o bloco cirúrgico. Depois de 7 a 10 dias, provavelmente ele já vai ter condições clínicas de ser abordado de forma definitiva para poder ir para casa. Os detalhes de como tudo aconteceu foram confirmados pela esposa do vigilante, que gestante de 5 semanas foi surpreendida com a notícia. Foi fazer a ronda, aí viu o suspeito. Aí ele já foi atirando. Ele foi e revidou. Só que ele não viu que atrás dele tinha outro. Aí o que estava atrás baleou ele. Deu dois tiros nas pernas. Em desabafo, ela diz que teme pela vida do marido todas as vezes que ele sai para trabalhar. Toda vez que ele sai para trabalhar, eu fico amprecível. Não tem como não ser diferente. É verdade. De acordo com a gestora da escola, em todo o tempo que ela está à frente da gestão, nenhuma ação semelhante havia acontecido. Ela lamenta e se solidariza com o vigilante. Estou triste pelo nosso funcionário e espero em Deus que ele se recupere. A Secretaria de Estado de Educação, por meio da 3ª Gerência Regional de Educação, informa sobre o ocorrido no S. Monte Carmelo, em Campina Grande. Todas as medidas de segurança cabíveis foram tomadas de imediato. A gestão escolar comunicou às forças policiais, bem como à empresa de segurança privada, a Cairoes, que prontamente agiram em direção à escola.